Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. No capítulo 25, que será exibido dia 3 de março, José Luiz aponta uma arma para Alessandro, mas ao invés de matá-lo, ele salva o rapaz ao matar uma serpente que estava para atacar o rapaz. Monserrat e Carlota estão conversando quando, de repente, entra Benito com Alessandro ferido. Monserrat se assusta e pede que levem Alessandro até o seu quarto. Elas chamam o doutor de Água Azul e o padre Anselmo. José Luiz sai furioso da casa grande, pois Monserrat pensa que ele teve a culpa pelos ferimentos de Alessandro. Maria entra preocupada e não quer sair de perto de Alessandro, mas Monserrat lhe dá uma bofetada. No jardim, José Luiz explica a Monserrat que não teve nada a ver com o ocorrido a Alessandro. Carlota reconhece a voz de José e enfrenta Monserrat. Ela pede para que conversem depois. Na cozinha, Maria enfrenta Joventino e lhe pede que explique por que a proibiu de ir com Alessandro. Renato os escuta. Renato e José Luiz perguntam a Joventino onde esteve. Ele responde que estava no monte, mas eles investigam e descobrem que ninguém viu Joventino por lá. José Luiz e Renato chegam à conclusão que Joventino está por trás do atentado sofrido por Alessandro. Monserrat explica a Carlota que José Luiz está se fazendo passar pelo capataz Antônio Oliveira. Monserrat exige que Carlota conte a verdade sobre Alessandro e José Luiz para esclarecer as mentiras. Alessandro está feliz porque Monserrat está o procurando. Em Água Azul, Loreto está furioso porque Joventino não matou Alessandro. Pedro pede a Nádia que reserve um lugar no restaurante, já que celebrarão e ele a recompensará. Loreto diz a Alessandro não estar morto. Pedro se enfurece. Na fazenda Argueles, Josefina chora porque Demetrio bebeu muito e Adolfo o ajuda a se deitar. Ao acordar, Demetrio se assusta, pois pensa que esteve com Josefina. Intimamente, ela comenta que não houve nada entre eles, mas ela deseja que eles se deitem. Demetrio desconversa dizendo que precisa tomar um banho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque gostou do conteúdo do nosso canal. E isso me deixa muito feliz. Eu te convido a assistir mais vídeos e a se inscrever no nosso canal. Veja como é fácil. Basta você clicar nessa bolinha aqui. Eu vou adorar ter você aqui comigo. Me siga também nas redes sociais que está aparecendo. Eu vou adorar ter você aqui.